E aí galera, beleza, SupertoGames de volta e hoje vamos dar continuidade aqui a reta final do Red Dead Redemption, bora lá então né, ver como que termina esse maravilhoso game aqui, tá beleza, das 5 da manhã até 6 da tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem, eu só vi algo lá no válido. Parece que o seu tail da cunha tem o melhor de ele. Ele disse que ele estava indo para o passe, atravessando aquele grizzly que foi visto lá. O garoto não pode cunhar um grizzly, o que vai comer ele vivo. Eu sei, eu tento parar ele. Mas você não é valioso como um advogado em um lynch. Caramba você, velho! Esse é o meu filho! Qualquer coisa que acontece com ele, você deseja que fosse você aquele ataque do bairro. Eu estou com um bairro, eu já venho, eu não faço. É isso, bom garoto! Aqui, eu estou segura. Ah, eu preciso pegar o bairro. É isso aí. Vamos lá, agora. Vamos lá, agora. Vamos lá, agora. Vamos lá, Rufus! Easy! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, garoto! O que você tem, garoto? Você se chama? É... Tive que dar uma parada aqui, rapidamente. Vamos lá! Vamos lá! Ah, então vamos lá. Vamos lá, Rufus! Find Jack! Até o Rufus saiu no... Apesar da cor ele, ele graduou. Isso é incrível, lógico. Você pode encontrar ele, garoto! Você pode encontrar ele, garoto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! where is he? Where is he? Jack! You up here! Go there! Está aqui em cima da montanha onde tem urso, praticamente. Pau, ajuda-me! Eu estou morto! Jack, deixe de baixo! Não se mexa! Tenha sua cabeça! O que você pensou de ir embora de sua própria? Você é apenas um garoto! Não, eu não! Eu posso pôr um velho, pôr os cavalos! Vamos, vamos te levar! Vamos, vamos lá! Você sempre me diz que eu leo tantos livros, que eu não sou um homem real! Eu nunca disse isso! Eu só pensei que se eu pudesse fazer algo que você gostaria, talvez você não iria de novo! Filho, eu não vou em qualquer lugar! E acredite-me, não é você mesmo por um tempo real! Vamos! 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 O que você vai dizer a sua mãe? Eu me desculpe, Paulo! Por favor, não se desculpe! Eu não me desculpe! Eu estou desculpe! Não você nunca se desculpe de seu próprio tipo de novo! Tudo bem, tudo bem! Eu disse que eu estava desculpe! O que teria acontecido se eu não tivesse vindo? Eu não sei! Eu provavelmente estaria morto! Você estaria um pedaço de sangue agora! O que você gostaria? Eu sou apenas um garoto para você! Isso não é verdade, Jack! Eu faria tudo para você! Você sabe isso! Eu acho que só tem espaço para um herói nessa família! Eu me desculpe de te preocupar, Paulo! Não se desculpe de crescer, filho! Não é tão divertido como se parece! Quando você está pronto para pesquisar beiros, eu vou te levar! Eu vou te levar! Eu vou te levar! Eu vou te levar! Aqui está o último! Eu e a sua mãe! Eu vou te levar! Eu vou te levar! Quando você chega! Isso vai ser o melhor farmado da cidade! Talvez, pai! Talvez, pai! Obrigado, pai! Eu vou te levar! Eu vou te levar! Então... Você ouviu falar sobre essas máquinas que podem fazer um homem voar? Claro, pai! Todo mundo sabe sobre isso! Você sabe que eles irão trazer uma das máquinas para o país para uma demonstração? Uma das máquinas pode transformar homens em angeles! Uma das máquinas pode transformar homens em angeles! John! Come aqui! John! Come aqui! Olha isso! Jack! Vá para a casa e febre todas as portas! O que acontece, não vem fora! Você ouve? O que acontece! Ok... Vá aqui, pai! O que acontece... Deixar as portas feitas e a mãe está dentro! Deixar-me, pai! Deixar-me! Deixar-me! Quem é, pai? É apenas alguns amigos! Eu e o pai cuidamos disso! E você vai dentro e deixe as portas feitas e as portas feitas! Eu entendi! Então, corra! Sim, corra, pai! Bem, cara, cara... Parece que as coisas estão chegando a ser fechado de uma vez e por todas! Então, parece que... Vamos lá, velho! Eu vou precisar de você para me ajudar a segurar eles! Jesus! Eu fiz o que você queria! Você é louco, velho! Você é louco, velho! Ele já morreu ali! Bonito! É o melhor de ter essa arma preparada, velho! Jesus! Eu vou dar cobre aqui, velho! Na moral... Não estou morto, Orson! É eu que você quer! Vamos agora! Não estou morto agora! Você não vai destruí... Não estou morto agora! Não estou morto aí! Vamos lá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vá ver sua família, garoto O que vamos fazer agora? O que está acontecendo? Vá dentro, ouviu? Como eu disse Há mais que vem O que eles queriam? Eu não sei, filho O que é que é? O que é que é? Vá dentro Vá dentro Não, eu não vou deixar isso acontecer Vá dentro Vá dentro Vá dentro Vá dentro Vá dentro Ok Ok Aí copo Olha só Não, 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 não! Eu fiz o que você queria! Eu quero ir a frente, eu quero ir! Eu quero ir a frente, eu quero ir! Eu quero ir a frente, eu quero ir a frente! Eu vou ir! C'mon,ずbre-se! Eu vou ir a frente! Eu vou ir a frente, eu vou ir a frente! O que é isso? Oh, meu Deus! Eles mataram ele! Vamos, filho! Não há nada que podemos fazer para ele agora! Nós estamos deixando a farmácia. Eu vou assistir do silo. Vocês dois vão para a barnácia. Fiquei os carros. John! Eu vou te encontrar lá. 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 Não se acertem! Nós temos que tirar um espaço. Cuidado sua cabeça. Descate sua arma. Descate sua arma. Não, mas é aqui. Eu não encontrei. 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 Agora, rapidamente! Agora, rapidamente! Ok, você está acolado! Agora, vai! Vai! Eu vou atirar eles! Você também se quer! Você está acolado! Você está acolado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora, escutem! Jack, Darlan, pegue com esse carro! Vá daqui! Vamos encontrar um lugar para esconder! Você está com nós, Paulo! Eu vou atirar! Continuando e não olhe para trás! E não se preocupe sobre mim, ok? Agora, vai! Você está fora de problemas, John! Não há problemas, Abigail! Não há problemas! Eu amo você! Eu amo você! Agora, vai! Vai! Vamos lá! Vamos lá! E eu vou encontrar um dos carros de Federal Um, dois, três, quatro... Pô, velho, queria ter matado você. . — Did you hear that? — Jack, we have to go back for Pa! — Let's go! — Beleza, bora aqui... pra Parmy. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto